Olá, meu nome é Marcos Drummond. Você está no meu canal do YouTube e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação, dos bons jogos. Mais uma vez, meu Windows atualizou e tirou aqui as opções de som. Eu esqueci de olhar também. Me desculpem. Estamos aqui, estou estreando agora a faixa das dez, nas sextas-feiras. Aí eu vou deixar. Por enquanto a gente só tem esse jogo, meio de terror, meio de zumbi. Zumbi já é um pouco de terror. Então, nós vamos deixar por esse horário. Curiosamente, esse e o próximo episódio são na sexta-feira, então está tudo bem. Eu vou tentar ver se eu consigo deixar ele uma vez por semana, às sextas. Aí você pintar outro jogo de zumbi na parada mais para frente. Eu não sou muito fã de terror, então é difícil. Eu vou te falar a verdade. Eu gostei desse jogo pela ideia da sobrevivência e tal. Nem tanto pela ideia do zumbi. Eu vou pegar um dia aquele jogo da Microsoft lá que está na versão 2. Vou jogar ele ainda. Provavelmente vou pegar a Daylight. Não sei se eu vou ter cacife para ganhar, não sei se eu vou ter cacife para isso. Esperando se travar, porque o jogo está meio travado. É assim mesmo. Não sei se eu vou ter cacife para isso tudo. Então vamos aguardar. Eu vou começar. Como está o inventário? Está cheio? Não é que não fala, não é? Não é que não fala, não é? Não é que não fala, não é? Mas eu vou começar a deixar esses horários reservados. Um dia alguém perguntou, por que você faz o episódio... Como é que fala? Por que você faz aos domingos, né? Pintura de ônibus. É porque ficou um horário, é um horário que para nós não é um horário muito interessante. Então eu simplesmente peguei e resolvi colocar domingo de manhã. Qual é que é a lanterna, 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 lanterna. Essa luz é muito aterrorizante. Bom, esse jogo, ele teve atualização, tá? Se houveram duas, na verdade, aí eu sou muito sortudo. Não fiz vídeo da primeira, não fiz vídeo da primeira e mesmo assim fui agraciado com o jogo atualizando, né? Corrigindo, fazendo um hotfix, né? Que nada mais é do que uma correção rápida, né? Então, a gente já está jogando meio que já uma versão corrigida da grande atualização, né? Da sexta, grande atualização, vamos dizer assim. E... Nessa versão aqui, é... Eu nunca joguei o online. Eu vou falar para vocês, na verdade, dificilmente vou jogar. Eu gosto de jogar esses jogos, é... É... Teve um rapaz que no primeiro vídeo, né? Ele comentou que ele faz isso, que ele faz aquilo. Que foi assim, assim, assado. Eu não consigo... É... Como é que eu vou falar? Eu não jogo para matar, sabe? Eu gosto de lutear, farmar, construir... Acho que é o meu foco, mas é... É isso, o jogo está dando umas quedinhas aí. Umas travadas. É... Para variar, o Windows já está querendo reiniciar de novo. Mas eu não vou reiniciar agora, não. Tá louco, já... Então... Eu tenho feito dessa forma, sabe? Eu estou pilhando, pilhando... Na noite anterior aqui do jogo, a gente... No dia anterior, né? Agora são 22 horas ainda. Ah, isso aqui não tem quebrado nada. A gente foi até as 22 horas, acabou, né? Acho que é por causa do tempo. Vou tentar jogar aí... Uns 40 minutos, para não ficar cansativo para vocês também, né? Minha ideia era jogar um dia por vídeo. Só que... Agora a gente faz com... Medieval Dynasty, né? Marcos, por que você está pegando essa madeirada toda aí? Porque... A gente... Precisa de... Não é bravo desse carro, não. Não é bravo desse carro, não. Vamos lá ver o que a gente pode guardar. Vamos lá. 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 Então... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Que da hora. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí 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 5 pregos... 5 pregos... 5 pregos... Foi tudo? E o que mais? Tábua de madeira... Tábua de madeira... Vamos a correr... Transire todo o nosso negócio para lá... Pegue o ovinho cozido... Pegue o ovinho cozido... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Melhora com o que? Falta cimento... Cimento e pedra parada... Vamos lá... B... Mobília... O... E aí... É... Vamos guardar as coisas aqui agora Vamos guardar as coisas aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o jogo, eu tinha falado que não tinha jogado no multiplayer e tal, né? Aí o jogo teve umas mexidas no multiplayer. Realmente, pra mim, não agrega nada. Por eu não jogar, né? Tá, olha o que tem aqui pra guardar. É isso. Deixa animal aqui, eu vou ver que eu vou arrumar pra esse negócio. E... 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 E aí... E aí... E aí... Pego... E aí... 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 Onde está as sementes? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá e aí nós vamos conversar sobre o jogo. Não esgoto em 99. 99 acaba. Vamos lá. 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 de LED não era exibida mesmo se estivesse operando normalmente a carregar bateria. Corrigido o problema de que o som do zumbi batendo na torre minigun corrigido o problema do som do zumbi batendo na torre minigun corrigido o problema que causava o aparecimento de azulejos onde as luzes eram construídas corrigido o problema de que aquele indicador do esqueleto não funcionava corretamente ao carregar um jogo após 20 dias corrigido o problema de que a mensagem de início da onda não era exibida quando se carregava um jogo após 20 dias é filho, no penúltimo dia corrigido o problema de que o fio não podia ser conectado ao soquete da porta do galpão com zero contagens restantes corrigido o problema de que as armadilhas com zero contagens restantes pareciam funcionar quando o jogo era carregado corrigido o problema de que a detecção de acerto permanecia mesmo após o uso do lança-chamas corrigido o problema de que o clique esquerdo do mouse era mantido ao abrir o menu do sistema num modo de jogador único corrigido o problema de que a armadilha para pequenos animais causava uma colisão física com o cadáver do animal corrigido o problema de que o som de recarga da arma era baixo no ambiente corrigido o problema de que as balas equipadas desapareciam ao atualizar o Spike Launcher lançador de Spike e o Trebuchet acho que é um negócio de ah, eu esqueci agora Spike é lançador lança lança picadores seria lança lança picador lança tesoura lança cortadores Tribbuchet realmente eu não estou lembrando agora corrigido o problema de que a função de determinados obstáculos das armadilhas disparavam de disparo perdão corrigido o problema de que os itens ficavam debaixo de objetos como carros e caixas de papel isso aconteceu comigo do carro corrigido o problema de que o moedor constrói a detecção estranho né corrigido o problema de que a armadilha pode receber configurações mesmo quando o controlador de armadilhas era desligado controlador de armadilhas quanto que a gente tem que andar ainda corrigido o problema de que as configurações do controlador de armadilha não podiam ser recebidas normalmente sob certas circunstâncias corrigido o problema de que os cadáveres de animais corrigido o problema dos cadáveres de animais que rasgavam corrigido o problema de que o nome da equipe da construção era empurrado para a esquerda sob certas circunstâncias corrigido o problema de que o zumbi podia ver através do portão corrigido o problema de que o sábio de luz mais 10 era exibido como um sábio de luz de duas mãos corrigido o problema de que a onda que estava em processo terminaria ao carregar um jogo salvo corrigido o problema de que a onda não funcionava corretamente sob certas circunstâncias corrigido o problema de que o LED elétrico da bateria conectada ao gerador não era exibido corretamente no ambiente do jogador corrigido o problema de que o LED elétrico não era exibido corretamente corrigido o problema de que as luzes elétricas não podiam ser visíveis no ambiente do jogador corrigido o problema de que o amortecedor de plasma parecia estar funcionando continuamente no ambiente do do host do jogador isso aqui no caso dos multiplayer corrigido o problema de que o primeiro impacto não podia atingir objetos naturais no ambiente do jogador do host corrigido o problema de que o efeito do projeto do cliente não era exibido corrigido o problema de que um problema ocorria em certas áreas do metrô metrô? caramba corrigido o problema de que o log de mensagens era exibido continuamente ao entrar no metrô em um servidor dedicado corrigido o problema de que o poder de ataque do coquetel molotov era diferente da ponta da ferramenta corrigido o problema de que as legendas do inventário e dicas de ferramenta de pesquisa para alguns idiomas não era exibida corretamente e aí a versão atual corrigia uma correção urgente foi feita devido a um acidente de jogo fatal dava um íon fatal pedimos desculpas por qualquer inconveniente por favor reportar falhas e bugs bug corrigido corrigiram alguns creches alguns travamentos corrigiram alguns erros de rede com relação a servidor morto falou em saco de dormir acabou me lembrando do saco de dormir anel de borracha tecido e folha anel de borracha tecido e folha anel de borracha tecido e folha anel de borracha tecido caramba coincidência tonto tonto bom pessoal então é isso vou ver só o que dá para fazer de comida aqui não lembro aonde que é a habilidade não lembro aonde que é a habilidade é o mapa diário jota já já está um mundo maiorzinho né mapa M cadê o resto dos botões ah não é um botão é aqui ó por isso que eu estava errando eu tenho 118 eu tenho 86 dados de pesquisa humano natural pode criar estrume gasta bastante ferreiro júnior e agora eu posso químico ferrolho munições para torreta amadure e alteração de armadilha e aí e aí e aí e aí e aí Pesquisamos. Passou alguém aqui agora, não passou? Preciso de pedra parada e tijolo. Ah, pode ser bicho também. Bom, então é isso. Nós fizemos ali o que dava para fazer. Então vamos salvar. Já deixei ela com um dano maior na flechada. Então até o próximo jogo. Explicamos aí tudo do log para vocês. Beleza? O jogo é bom, pessoal. O jogo é bom. Quem gosta de jogar com outro player. É um jogo que eu recomendo. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Tudo de bom. Falou. Fui. Fui. Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante. Se gostou compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.